A prefeita de Fortaleza vai a Brasília amanhã negociar com o INSS os termos do contrato de compra do Campo da América. Luiziane Lins vai acompanhada de vereadores e de representantes da Central Única das Favelas e da Comunidade. Todos estão engajados para que as negociações sejam rápidas e que as melhorias na área comecem a acontecer. As mobilizações não param. Na sexta-feira será lançado oficialmente um blog na internet só sobre a área de lazer que quase era vendida em leilão. Antes do lançamento do blog, hora de afinar a equipe que vai trabalhar no abastecimento de informações. A gente está passando para a comunidade as ferramentas de internet, que é um blog, além disso um álbum virtual no Flickr e também um canal no Youtube. Para que eles possam trabalhar todo o conteúdo da comunidade diante dessa luta que a comunidade está tendo agora pelo projeto do campo e além disso. Ela vai poder se atualizar em casa mesmo, né? Ou então numa lan house, enfim. Abriu lá um computador e já se mantém atualizado de tudo. O lançamento do blog, que já tem endereço certo, www.campodoamerica.esp.br, só está marcado para sexta-feira. Mas já pode ser acessado através da rede mundial de computadores. E a visibilidade já está fazendo efeito. A gente já está tendo inclusive um bom resultado, onde a gente fez um pequeno teste com o Twitter, com o pessoal da comunidade no Twitter. E uma reação muito boa, muita gente seguindo já 50 pessoas em alguns minutos. É muito bom a reação. Já recebemos inclusive ligações agendando reuniões, como com a presidência da Cagesse, para a gente assistir alguns projetos imediatos. E os trabalhos para a aquisição do campo do América continuam. Nesta quinta-feira, representantes da Associação das Mulheres, da Comunidade e da Cufa viajam para Brasília. Acompanha uma prefeita, Luiziane Lins, que vai se reunir com o superintendente do INSS para iniciar as negociações. Estaremos celebrando o documento e mantendo o projeto aceso, porque é interesse nosso acompanhar todo o desenrolar, tudo o que está acontecendo, para que realmente seja concretizado o projeto das obras no campo do América.